Polícia Militar fala pela primeira vez depois de adolescente de 16 anos ser morto em navegantes. Começa o cadastramento de ambulantes que queiram trabalhar em Itajaí na temporada. Só 50% dos eleitores de Itajaí e Balneário Camboriú fizeram o cadastramento biométrico. O prazo termina dia 7 de dezembro. Esses e outros destaques do Balanço Geral desta terça-feira.